Música Tudo mais no ar Gente, eu vou entrevistar uma pessoa super querida hoje Ela é cantora, pastora, compositora, roteirista e poetisa Ela é tudo Ela é Leia Mendonça Que prazer ter você aqui no programa Tudo Mais E nos receber aqui na sua casa, no seu lar Estou muito feliz de você estar aqui Estou feliz da vida Tua presença se alegrou Apresentou A minha casa Obrigada, Leia Leia, eu quero saber tudo da sua vida hoje Eu já cheguei aqui na sua casa e já encontrei Esse lugarzinho que é todo seu Lugarzinho é seu Gosto de guardar, colocar assim Está bem explícito O que Deus tem feito na minha vida Depois de tantas experiências Tanta espera Agora eu olho e vejo o que o Senhor está fazendo na minha vida É muito gostoso Que bênção Eu vi aqui que você já tem, assim, cemês Disco de ouro, disco de platina Olha, DVDs Dá uma filmada aqui, gente, é muito lindo Eu vou virar aqui, só pra ele mostrar Leia, qual que é? Você tem algum preferido? Eu sei que todos são importantes Todos Todos, todos Mas esse daqui, louvor profético Aham Disco de ouro Ele foi o que mudou a minha história, né? Eu tenho 28 anos de ministério Aham Mas foi aqui Há 12 anos atrás que o Senhor mudou tudo E eu ganhei disco de ouro Depois disco de platina Depois do louvor profético Veio o Apenas Uma Voz Também é disco de ouro, disco de platina Depois veio o Superação, disco de ouro Depois veio Milagres da Adoração, disco de ouro, disco de platina E agora que eu estou lançando o Profetizando a Vida Já está quase disco de ouro Também pela NK mesmo É Quantos anos você está na NK? 18 anos É muito tempo É, eu sou praticamente uma das primeiras cantoras Depois que ela deixou de ser selo e passou a ser gravadora Então é muito tempo lá Eu acho que eu sei Eu acho que eu vou ficar lá até, não sei Até Jesus voltar Eu acho Eu acho que sim Ah, que bacana Qual foi o seu primeiro CD? Você tem aqui? Tem O primeiro CD é isso aqui Eternamente Sua Que foi o meu primeiro CD pela NK Pela NK Mas eu tive mais dois Pela Sonho e Louvores E mais quatro pela Desperta Brasil Com o Grupo Altos Louvores E total de CD Ao todo dá uns 15 CDs meus Contando com os LPs Porque ainda sou do tempinho do LP Você foi dessa época? Você pegou? Você viu um LP? Eu vi Eu vi Confesso que não lembro Não sei Eu não sei nem se vendo Pula chão preto Não sei Mas eu sou dessa era pequenininha Mas eu lembro Eu lembro Daí você começou cantando Foi na sua igreja? É Eu nasci no lar evangélico Então Coral de criança Como eu sempre tive um encontrado bem grave Eu cantava no coral de adulto Com nove anos eu cantei no coral de adulto Então eu sempre estive cantando na igreja Aprendi a tocar acordeon Que era meu instrumento preferido Aí Sempre nesse meio De música Até que eu entrei no festival de música E tirei os primeiros lugares Daí formou-se o grupo Altos Louvores E nunca mais parei Olha que bênção E eu fiquei sabendo também Que você gosta de teatro Você fez teatro? Você participou de peças? De jogais? Fiz teatro Também tudo começou na igreja Eu gostava de declamar poesia Eu gostava de fazer diálogo Fazer peças teatrais Aí isso fez com que eu entrasse Para a escola de teatro E me especializasse em dramaturgia Literatura Fiz teatro Fiz letras E aí eu fiz literatura E embarquei nessa parte de escrever E aí fiz 12 novelas Para a rádio 93FM Olha que legal 12 novelas Muita coisa E até hoje você Ainda Quando a minha A diretora da rádio Me insiste muito Eu tento fazer Mas a verdade é que O tempo é muito Isso que eu ia falar É muita coisa É muita coisa Para uma pessoa só E além de você ser cantora Pastora, compositora Você também é mãe Sou rosa Você tem que cuidar do seu lar Tem a igreja Daqui a pouco a gente vai falar Sobre a Leia Mendonça Ela é pastora também Cuida de uma igreja Aqui no Rio de Janeiro Na ilha do Governador Daqui a pouco a gente vai dar um pulinho lá Não é fácil Não é fácil O programa é maravilhoso A gente consegue dar conta Então eu tenho meu marido Tenho os meus filhos Tenho os meus secretários As pessoas que trabalham comigo Então todo mundo vai me ajudando E vai colocando na minha mão E me ajudando Agora a parte espiritual É que depende muito de nós Com certeza A parte da inspiração Então isso fica mais por minha conta Então a gente tendo uma boa equipe Tudo dá certo Com certeza Eu imagino Porque eu sei como é difícil Às vezes você está trabalhando E depois você tem que ser pastora Já aconteceu de você estar em algum evento Em alguma igreja Olha, eu posso tal dia Mas esse dia eu não posso Porque eu tenho que estar na minha igreja Direto Direto Como também acontece De eu estar viajando E o telefone tocando direto Por algum problema Que está acontecendo na igreja Entendi Às vezes o meu marido Viaja comigo E o telefone direto Olha, está acontecendo isso E a gente fica Cantando lá e pastoreando aqui É aquele negócio Mas é a chamada Que Deus nos deu E também é o prazer A gente tem prazer Com certeza Quando você faz alguma coisa Com prazer Você dá conta Verdade Com certeza E já há quantos anos Que vocês pastoreiam? Doze anos Doze anos Doze anos de ministério pastoral Vinte e oito De ministério Como cantora E há dezoito anos Na MK E há doze anos Que o Senhor fez O meu nome prosperar Então vamos conhecer essa igreja? Vamos lá Vamos lá A gente vai com um rápido break Já já a gente volta Com mais Leia Mendoza Estamos de volta com o programa Tudo mais Com a nossa cantora Compositora Mãe Leia Mendoza Você praticamente mora Na sua igreja É pertinho Pertinho Apenas Alguns passos E chegamos É gostoso Porque a gente faz os trabalhos E não chega atrasado E às vezes ainda chega Porque mulher é aquela coisa Eu sei como é De se arrumar Demora pra se arrumar Mas eu tinha mesmo Que morar perto da minha igreja Porque senão Ia ser complicado Já é correria Já é Imagina morando Um monte da igreja Bem pertinho E a gente gosta Eu gosto de ter aquele relacionamento Mais próximo das mulheres Então eu faço Bastante trabalhos Com as mulheres A gente faz chá A gente faz O congresso Todo ano De dois em dois meses A gente tem o encontrão Das mulheres Todos os meses A gente tem o encontro Com a liderança Das mulheres Pra gente poder manter Todo mundo bem ligadinho Que benção E você tinha me contado Que lá na sua casa Tem um espaço Lá em cima Tem E que você às vezes Leva as mulheres A mulherada pra minha casa A mulherada lá Levo Toda empresa Levo a mulherada pra lá A gente faz churrasco E depois Na parte da manhã É lazer Aí à noite Vai pro terraço À tarde E aí tem palestra Às vezes eu levo Uma psicóloga Às vezes sou eu Que dou a palestra Porque Hoje em dia As pessoas Nós estamos vivendo O período da globalização As pessoas estão Muito interligadas Mas estão muito solitárias É impressionante isso É uma coisa Incrível Mas elas estão Solitárias Poucos São os amigos Por isso as pessoas Estão procurando Muito psicólogos Então Eu procuro Suprir Essa ausência Que bacana É legal a gente Descobrir Lógico Muitas pessoas Sabem que você é Cantora e pastora Mas muita gente Não sabe Acho que você É só cantora Esse lado seu De pastora Lado pastoral Desse ministério lindo Que o senhor Deu pra vocês É muito bom Descobrir E saber um pouco mais Eu quero Eu quero Já é meu É seu Esse já é seu Por favor Explica um pouco pra gente Porque assim que eu peguei o seu livro Até a minha produtora Naná, eu quero esse livro pra mim Como assim? Ela também vai ganhar o dela Você vai ganhar, viu Drica A mulher que não envelhece Que título marcante Que título assim A partir do momento que a gente olha A gente fala Epá Peraí Mas não é sobre estética É Eu falo também sobre a estética Porque Quem é que não quer ser bonito? Quem é que não quer ter um belo par de coxas? Quem é que não quer ter as panturrilhas bem definidas? Quem é que não quer ter um rosto assim Aveludado como seu Todo mundo quer ter Só que Fazendo uma comparação Nós estamos vivendo dias em que As mulheres só estão pensando nisso É verdade E quando a gente abre o aconselhamento O que entra de mulheres vazias Penduradas na misericórdia e na atenção dos outros Mulheres lindas que estão fazendo Inúmeras operações plásticas Para poder agradar alguém Eu acho isso um absurdo Sabe? Quando na verdade nós fomos criados A ísis dos nossos olhos É única A cor da nossa pele é única O tecido da nossa pele é único Sabe? A cor do nosso suor é único Nós fomos criadas para sermos únicas E o que a gente está fazendo da nossa vida? Verdade Vivendo em função dos outros E às vezes a pessoa é tão bonita por fora Mas é tão vazia Vazia por dentro Não são interessantes Se cuidar, ficar bonita Até o marido agradece Todo mundo agradece Porque mulher bonita custa caro É verdade Não que a gente seja contra isso Mas isso não é única coisa Não é a prioridade Não pode ser Os gabinetes pastorais E os consultórios de psicologia, terapia Estão cheios de pessoas lindas Mas que ainda não se encontraram Verdade Porque quando você se encontra Você se aceita Sabe? Enquanto você não se encontra Você fica em busca de uma modificação em você Muito triste você não se aceitar É verdade É muito triste Uma pessoa passar cinco horas na academia Malhando o corpo Que vai descer a sepultura qualquer dia E não passa cinco nem dez minutos na presença de Deus Para cuidar da alma que vai passar com ele ou não a eternidade É sobre isso que o livro fala Que profundo Que lindo E a gente vê hoje essa geração que a gente vive A gente vê essas jovens Não somente as jovens Mas as mulheres em si As mulheres São mulheres bonitas Mas vivem numa clínica de estética Como é que pode assim Às vezes meninas de 25 anos Já fizeram Ah, quantas plásticas? Ah, já fiz dez Não pode Gente, tem meninas de 17 anos Na fila para fazer Fazendo botox Não dá É importante analisar Eu estou grávida Então, às vezes eu me cuido Eu fico, ah não, não vou comer esse chocolate Ai meu Deus Por quê? Eu sou uma mulher que eu gosto de cuidar do meu corpo Com certeza Do templo do Espírito Santo Mas existem pessoas que não vivem o momento Ah, eu estou grávida Ai meu Deus, eu vou ficar feia, eu vou ficar horrorosa Ai meu Deus Fica numa alucinação, não vivem Não vivem E é isso, acho que o livro fala disso Fala Você precisa se amar Vive os momentos Vive o momento Sabe? Porque momento passa A Bíblia chama a vida de flor da erva Sabe? E flor da erva, ela seca e murcha e cai Passa Hoje, Nayane, nós estamos aqui Amanhã a gente não sabe Então o que a gente poderia viver hoje Pode ser que a gente não viva mais Então vamos viver hoje Sabe? Como se Jesus fosse voltar amanhã Com todos os cuidados, né? Comer pouco Para não engordar demais Nós mulheres que já passamos de uma certa idade Tomar cuidado Porque já não tem mais facilidade de emagrecer Então todos esses cuidados Mas sem neurose Com certeza Sem neurose Porque a vida é a melhor coisa É o maior presente que Deus nos deu É verdade Tá aí o livro de Leia Mendonça A mulher que não envelhece Todo mundo pode comprar Pode entrar no site Tem algum site Tem o site Tá aparecendo aí na sua tela Todos os contatos Também pode adquirir pelo telefone 21-339-610-15 339-610-15 Os contatos que estão aqui embaixo Aparecendo aí na sua tela Pode adquirir o livro E o CD Profetizando Vida E esse é meu, tá? Esse é seu Já roubei Já roubei E vamos falar um pouquinho aqui Do Profetizando Vida Mas a gente vai borrar do Zubank Vamos Tá? Rapidinho Daqui a pouco a gente volta Ela vai contar desse CD A gente vai andar um pouco Na pracinha Você me fala Fala um pouco da minha inspiração Da sua inspiração Da onde sai essa inspiração linda De Leia Mendonça Já já a gente volta Com mais Tudo mais pra você Estamos de volta Com a minha queridíssima Leia Mendonça A gente tá praticamente No seu quintal, né Leia? Que delícia Aqui é a minha ilha Ilha do Governador Eu moro aqui Desde que eu nasci Aqui estão Todos os meus familiares Aqui está a minha igreja Aqui tá o aeroporto Pertinho Pertinho Você vai viajar Já tá aqui do lado Enquanto as pessoas Precisam levar Às vezes Duas horas Três horas Pra em tal da minha casa E morar numa ilha Tem as suas peculiaridades Porque é uma região pesqueira É uma região De certa forma Idólatra Porque tem as suas adorações A Iemanjá E eu aproveito Pelas manhãs Pra passear na orla Assim Da praia Do mar Pra poder ir orando Que lindo E repreendendo Às vezes Trabalhos Que são feitos Na areia da praia E também Deus vai me dando Inspirações Pra minhas pregações Pra minhas composições Minhas canções É aqui Meu canto Algumas pessoas Às vezes perguntam Mas você Não tem vontade De sair da ilha Eu digo Não tem como Eu tô Tô plantada ali Até Só saio dali Se realmente O Senhor me tirar É onde tá minha casa Onde estão meus filhos Meu marido Onde está nossa igreja Nossa igreja É aqui pertinho Praticamente do lado Da minha casa Então é sua casa Igreja E a praia Que delícia É gostoso E os irmãos da igreja Que moram todos por aqui Ao redor Que legal Então você gosta de vir pra cá Pra tirar todo o estresse Gosto Pra livrar a mente Que a gente fala Às vezes eu dou uma volta Daqui da freguesia Até as pitangueiras Que são três bairros depois Eu vou andando Vou arejando a mente Porque a gente precisa disso Às vezes o estresse do dia a dia Com certeza Nos consome muito Ou então vou orando É muito gostoso Eu gosto Você já fez alguma música Passeando por aqui Muitas 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 Aqui é o seu lugarzinho Que Deus te dá Que Deus te dá aquela inspiração É essa aula da freguesia Principalmente da freguesia Até o Cocotá Que é onde minha mãe mora Que legal Eu fiquei sabendo Que você tem dois cachorros É tenho Eu tinha na verdade três Mas a Pathy Eu emprestei pra uma amiga minha A Pathy tá emprestada Com uma minha amiga O nome é Pathy Pathy Mendonça Olha Ela tem certidão em tudo Gente, mas Pathy é muito fina Pathy Mendonça É Patrícia Mendonça E tem o Thor E tem o Roger Que bagagem Nossa, só nomes Só nomes Poderosos Chique, fino, ricos Discretos, elegantes E o Thor O Thor é um pastor alemão Imenso Já tá com a gente há muito tempo E faz parte da família Meus filhos são muito mais apaixonados Por o bicho Na verdade eu não gosto Que maltrate animal Gosto que dê comida na hora certa Gosto que dê banho na hora certa Tudo direitinho Não tem aquele chamego Mas os meus filhos têm Nós já sabemos então Que você é uma pessoa Que ama andar na praia Né Ama animais Mas o que Léia Mendonça gosta de fazer No templo livre? Gosto de ver filme Eu amo ver filme Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer É Mas é de ir no cinema Ou que é em casa mesmo No sofá Gosto de alugar filme Gosto de Se Quando eu não tenho assim Outra coisa pra fazer Né Por exemplo Eu não tenho programação nenhuma Não tenho o que preparar a palavra Não tenho Já fiz meus momentos A sós com Deus Já resolvi meu problema Com a minha família Já fiz a comida da minha família Que eu não vou deixar Minha família Né Largada Aí eu vejo um filme Atrás do outro Que bacana Com o maridão Ele não é muito chegado Não O negócio dele é futebol Você coloca então aquela pipoquinha no microondas Meus filhos Então quando a gente mora nos Estados Unidos Então quando a gente mora nos Estados Unidos todo mundo acha Poxa foram pra lá São ricos Não Quando a gente chegou lá A gente passou por muitas dificuldades Até a gente se encontrar Né E eu e minha irmã A gente só tinha um sapato Um sapato pra cada um E lá é uma loucura E é uma loucura Imagina Então nos meus 12 anos Que foi quando eu me converti A gente só tinha um sapato E hoje minha filha O que não me falta é sapato É sapato É sapato Eu tenho tanto sapato E quando a gente tá assim Um pouquinho fora do peso Comprar sapato é tudo É tudo Que aí a gente leva a atenção toda pros pés Aquele vestidinho básico preto Com um sapato novo Acabou Acabou Então tem alguma mania de consumo Tenho Sapato Tenho sim Que legal, né Olha Eu tô amando o nosso bate-papo Antes da gente encerrar Eu quero fazer uma pergunta mais pro seu lado Seu ministério Você tem algum momento assim Marcante Que você fala Poxa, esse momento Marcou a minha vida Marcou o meu ministério Algum testemunho Alguma pessoa que falou Olha Quando eu coloquei o seu CD Eu fui tocada Algum momento Que marcou Que você fala Olha, a partir daquele momento Eu fui marcado Meu ministério mudou E eu fui uma nova pessoa Não, são muitos, né Eu imagino São muitos São 28 anos de ministério E muitas pessoas escrevem Eu sou daquele tipo que gosta De interagir com as pessoas No Facebook No Twitter Então Eu vi que você é super ligada No Instagram Porque eu te sigo Eu gosto Se eu perceber Que alguém me fez uma pergunta Assim, interessante Você responde É muita gente perguntando Com certeza Se for interessante Que mereça Uma resposta No sentido de edificação Eu vou e respondo Mesmo Então eu interajo Então são muitos testemunhos Teve uma senhora Recentemente Que ela estava contando Que ela viveu 30 anos No candomblé E depois de ouvir Uma canção minha Jesus mudou a vida dela E ela se converteu a Cristo Eu acho isso maravilhoso Que lindo Que o Senhor está restaurando a vida Através dos meus louvores Casamentos São restaurados Pessoas que estavam afastadas Que retornaram Pessoas que estavam doentes Que são curadas Teve uma senhora Que o ouvido dela Era agravado Ela não ouvia E de repente O ouvido dela Começou a estalar E ela passou a ouvir E era uma música minha Que estava tocando Que benção Mas o mais gostoso De tudo São os testemunhos Que eu tenho de mim mesma Sabe Quando por exemplo Meu ministério Vinha sem expressão nenhuma E de repente O Senhor mudou a minha história Me deu uma identidade Me deu um modelo exclusivo Sabe Hoje Eu olho E vejo que não tem Nenhum cantor Com o meu ministério Com o meu modelo Tantas vezes Eu pedia a Deus Para me dar um modelo Parecido com De fulano Não Eu pedia Senhor Me dá uma voz Igual a de fulana Me dá uma voz Igual a de Porque eu também gosto Das minhas cantoras E aí o Senhor falou Não Eu vou te dar um modelo É diferente E o Senhor me deu E desde então Eu tenho caminhado Eu sinto mesmo Que eu estou voando Nas asas Do Espírito Para onde Ele quiser Me levar Amém Leia foi um prazer Estar aqui com você Conhecer um pouco Da sua casa Da sua vida Da sua igreja Conhecer um pouco mais De Leia Mendonça E eu espero que Deus Continue te abençoando Você está aí Com tantos anos de carreira E que Deus te dê Mais muitos anos De carreira Abençoando vida Transformando corações Que pessoas venham Ser tocadas Através das suas canções Amém Obrigada Nayane Você também O seu neném A sua família Obrigada O seu programa Seja cada vez Mais abençoador Obrigada Vamos dar um beijo Para essas pessoas Bonitas Que nos assistem Que o povo Que assiste tudo mais É um povo bonito É um povo elegante E outra coisa As mulheres Que estão nos ouvindo Nos assistindo Que elas não envelheçam Jamais Jamais Um beijo grande Para vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau